Vamos ver de novo o que aconteceu, olha aí, a reta final da luta, o zumbi coreano vinha pra cima, tava recuando, ela recuando, ele... Corre, olha, liguei a cotovelada de baixo pra cima, pra gente rever por todos os ângulos ao momento da cotovelada, ele espetou de baixo pra cima, já caiu apagado, beijando a lona, o zumbi coreano...